Música Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal pra vocês E hoje galera, foi anunciado que os Resident Evil 1, 2 e 3, o pacote completo bundle da trilogia original Vão ser relançados para PC E quem vai relançar eles galera, é a GOG A GOG pra quem não conhece é uma plataforma de distribuição digital de jogos Isso é algo que os fãs pedem há anos, já que não tinha como jogar esses jogos de outra maneira A não ser no Playstation 3 ou em emuladores, ou nos próprios consoles antigos Só que assim galera, nem tudo são flores Infelizmente essa versão que vai chegar pra nós é idêntica à versão do Playstation 1 Beleza, ela vai ter ali suporte pra controles atuais e tal, é legal Mas não vai ser uma versão remasterizada igual a versão HD que os fãs fizeram aí na internet Sendo que os fãs mesmo há muitos anos já fizeram ali versões de PC remasterizadas que ficaram excelentes Convenhamos, isso é vergonhoso A gente espera tanto tempo pra isso acontecer e quando acontece não vem na qualidade que merece E pra piorar tem o preço também, sendo vendido por 74 reais a trilogia bundle A Capcom tá mostrando um descaso total aqui com as versões clássicas de Resident Evil Sendo que são jogos ali que marcaram a geração dos anos 90 e eu não vejo sentido nenhum ela fazer isso daí Como eu já comentei até com amigos aqui em off do canal, gente Parece que a Capcom tem vergonha ou ela odeia esses Resident Evil clássico Porque não é possível Pra tratar eles desse jeito aí é um desrespeito total com os fãs Um desrespeito com a franquia e um desrespeito com o consumidor em geral Ah, Otávio, mas essa trilogia tá sendo vendida mais pros fãs antigos e não tanto pra geração atual Não, galera, ela tá sendo vendida tanto pros fãs antigos quanto pra geração atual Já que ela tá tendo suporte de controle, como eu falei Tá tendo ali suporte pro Windows 10, 11 Então, tipo, tá sendo uma versão atualizada aí pra geração atual E o que custava melhorar os gráficos do jogo ali Já que as imagens dos Resident Evil antigos, o gráfico ao fundo, são imagens pré-renderizadas E como eu falei, os fãs já fizeram isso muitos e muitos anos atrás Então ficou muito feio pra Capcom isso daqui, não tem como passar pano pra isso E o segundo problema que eu vejo aqui é que não tem legendas em português confirmada até agora E se a gente olha lá, além do inglês, tem a legenda pra alemão, espanhol, francês, italiano e japonês Ou seja, por que que o Brasil tá de fora de novo? Pô, Capcom, pelo amor de Deus, coloca a legenda em português aí, cara Não é possível que eles vão deixar essa versão sem legenda em português pra nós, véi E tipo, galera, são jogos antigos, fáceis de traduzir Os fãs já traduziram há muitos anos atrás E se a Capcom não traduzir sinceramente, ali é uma canalice deles Pois eles não vão gastar quase nada traduzindo esses jogos E eu volto a dizer pra vocês O que que os alemães, espanhóis, francês, italianos e os americanos Têm diferente da gente a não ser o poder de compra Se duvidar, ainda é capaz de aparecer nessa versão Chinês tradicional, chinês moderno, coreano, russo Mas não o português Brasil Galera, a gente tá vivendo uma geração das IAs Seja IAs que fazem coisas na imagem Ou IAs que traduzem jogos Então, tipo, isso aí tá ajudando até a galera que tá traduzindo jogos aí Porque as empresas não traduzem Jogos antigos ou atuais Não custava nada a Capcom pegar, mandar uma IA traduzir E depois colocar um tradutor humano só pra fazer uma revisão Pronto, cara, acabou, velho Mas não, preferem fazer o mais porco possível Então, além deles não fazerem uma versão remasterizada decente Eles ainda não tão colocando legenda em português também Bizarro! Lembrando que o Resident Evil 0 e o 1 Remake Também não tiveram legendas em português Quando voltaram pras lojas atuais lá em 2015 Em suas versões remasterizadas Se tem legendas nesses jogos hoje no PC É porque são os fãs que fizeram também Eu peço aí pra galera fazer umas reclamações ali nas redes sociais Porque não é possível que os fãs de Resident Evil não vão subir a voz dessa vez Pô, sobem a voz reclamando quando o jogo é em primeira pessoa Sobem a voz reclamando ali quando não é o Leon de protagonista Vão reclamar também quando o jogo não tem zumbi Sendo que Resident Evil não é uma franquia só de zumbi Mas a galera cai matando quando não tem zumbi nos jogos mais recentes Sobem hashtags no Twitter Ou mandam mensagem por e-mail reclamando pra Capcom Porque calcinha de personagem não apareceu na versão remake de tal jogo Mas se calam nesse momento crucial Quando os jogos clássicos que marcaram uma geração Estão sendo vendidos por um preço alto E de forma totalmente preguiçosa Parabéns a todos os envolvidos na fanbase de Resident Evil Sério mesmo Bom galera é isso, esse foi o vídeo de hoje Uma notícia que era pra ser empolgante Mas se tornou uma frustração Comentem aí o que vocês acham pra gente trocar uma ideia bacana, beleza? E nos vemos nos próximos vídeos Até a próxima e tchau tchau